Meus amigos, eu estou recebendo aqui ao vivo a doutora Ana Rosa Sprenger, dermatologista, ela é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Defesa Ética Profissional, da categoria, e está aqui para passar informações importantes. Muito obrigado, doutora, pela presença da senhora aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos. O índice de câncer de pele hoje no Brasil é muito grande? É, tem aumentado, infelizmente, a cada ano, por motivos ambientais, existe uma maior incidência de ultravioleta A sobre as pessoas e sobre os animais, enfim, sobre todos os seres. O aquecimento global contribui? Contribui, sem dúvida, para o aumento na irradiação e com isso tem aumentado bastante o índice de câncer de pele. Olha, nós estamos agora nos aproximando do verão, amanhã começa o verão, né? E aí, sobretudo as mulheres, que gostam de ficar com aquela cor bacana, que gostam de bronzear o corpo. Quais são os cuidados? As crianças também, que são bastante sensíveis, né? Que cuidados precisam ser tomados, doutora? Então, é importante que se use o filtro solar. A gente, os dermatologistas hoje indicam, com um fator de proteção solar no mínimo 30. Esse filtro solar tem que ser aplicado numa quantidade suficiente para cobrir toda a superfície corporal. Existem, às vezes, certas medidas que a gente ensina nos consultórios, para que a pessoa aplique pelo menos uma colher de sopa do filtro solar sobre o rosto. E a mesma quantidade... Lembrando que ele vence, né? Lembrando que ele vence. A cada três horas ele vence e a cada vez que a pessoa entra na água. Não é garantido que um filtro solar seja resistente à água. Agora, doutora, não pode também abusar do sol só porque está usando o filtro solar. Porque tem gente, pá, eu passei, então eu vou ficar naquele sol do meio-dia ali e fica lá duas, três horas o sol. Mesmo com o protetor. Não, não. E essa exposição, mesmo com o filtro, deve ser feita até às 10 da manhã e depois das 4 da tarde. E mesmo assim, a pessoa tem que reaplicar cada vez que entra na água e mesmo se não passarem duas horas, duas horas no sol é bastante, é muito. Então, a gente mesmo assim não aconselha ficar tanto tempo no sol. Agora, no inverno, é preciso tomar cuidado também? É preciso usar o filtro solar também? No inverno, a gente fala muito do sol, né? É verdade, mas é necessário sim. O índice de câncer de pele aumenta porque as pessoas justamente descuidam quando não estão na praia ou quando não tem uma exposição muito exagerada. E a gente sabe que esse índice aumenta pelo descuido no dia a dia, não é só a exposição durante o verão, é a exposição diária. É o deslocamento que a pessoa faz ou se a pessoa exerce uma atividade que condicione a maior exposição solar, sabe? Então, é importante no inverno também. Agora, de que maneira o câncer de pele se manifesta? Quais são as maneiras mais comuns? São manchas, verrugas, né? Qual é a manifestação do câncer de pele? Isso é muito importante a gente diferenciar. É importante que a pessoa faça um exame anual, pelo menos anual, no dermatologista. Ele é habilitado a reconhecer as lesões que possam ser potencialmente malignas. Mas a gente deve, antes de tudo, desconfiar. A gente mesmo, saber reconhecer alguns sinais de perigo. Então, a maior parte dos câncer de pele, os que têm o maior número hoje em dia, se apresentam como casquinhas ou como bolinhas, cor da pele, com alguns vazinhos. A casquinha que nunca cicatriza, a bolinha que de vez em quando sangra e daqui a pouco não cicatriza. Principalmente rosto, orelhas, couro cabeludo e nas áreas expostas. Existem nas áreas que não são expostas. As áreas que a gente cobre mais comumente com a roupa, mas é muito mais comum nas áreas expostas. Mas, disso a gente deve desconfiar primeiro e procurar o médico. Os casos mais graves estão realmente no que diz respeito aos melanomas. Eles são muito parecidos com pintas que a gente tem, essas pintas marronzinhas que a gente tem. E eles são muito parecidos. Acredita-se que ele possa se desenvolver de uma lesão já existente. E que, na maioria das vezes, quando ele começa, ele já é melanoma. Então, ele é muito perigoso porque ele parece uma pintinha muito inocente. Mas isso tem um crescimento muito rápido. Essa pintinha, quando a gente pode se dar por conta, ela pode já estar num tamanho já considerável e numa espessura, numa profundidade muito perigosa. Então, se você tem uma pinta marronzinha e ela cresceu muito rápido de tamanho, dobrou de tamanho, tem um formato muito irregular, vários tons de marrons. Ou seja, você olha para ela e fala assim, ai, isso aqui está meio feio. Aí, é um sinal de alerta que você deve procurar o dermatologista. Precisa buscar um exame, né? É, é verdade. Doutor, a importância que tem de se fazer o diagnóstico no começo. E tem muita gente que acha que o câncer de pele não mata. Ah, mas não é verdade. Ele mata e mata muito. Existe hoje uma maior tendência a gente fazer o diagnóstico no início. Porque as pessoas têm mais acesso à saúde hoje em dia, têm mais acesso à informação. Mas, infelizmente, ele tem matado mais. Tem matado mais porque o índice... E o índice é enorme, né? É enorme. A gente faz uma campanha todo ano, inclusive esse... O Brasil, pelas características, por ser um país tropical, ele tem uma incidência maior? Principalmente no sul. O índice maior de câncer de pele... A pele clara é mais suscetível? É, o índice maior é na Austrália. Maior índice de câncer de pele... São peles claras, né? São peles claras e o clima é muito diferente da origem europeia que esses pacientes têm. Mas, aqui no Brasil, principalmente no sul, o maior índice de câncer de pele é Porto Alegre. Porque, justamente, onde existe uma maior falha na camada de ozônio. Mas, o sul inteiro. É uma quantidade muito grande de câncer de pele que a gente tem. Agora, no Nordeste, nós temos sol o ano todo. E por que o índice é menor do que no Rio Grande do Sul? Será que tem a ver com a pele mais clara? Tem, tem a ver com a descendência das pessoas. Porque o Nordeste não tem a pele mais escura, já está habituado ao sol. É, as pessoas têm, assim, uma outra miscigenação, né? É um outro tipo de pele que o Nordeste não tem. Mais resistente. Mas, existe bastante câncer de pele lá também. É menor, lógico, o número, mas existe também. O câncer de pele, geralmente, né? Ele aparece em áreas expostas. Rosto, nas mãos, ou não? O que é mais comum, sim. Esse que eu falei, que parece uma bolinha, uma casquinha, que nunca cicatriza, fica lá há muitos anos. Esse, sim, é mais comum nas áreas expostas. Mas, o que mata, geralmente, não. O que mata é mais comum no dorso, desse, no tronco, em geral. Mas, pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive nas extremidades. Existe o melanoma subungual, que é gravíssimo. E que dá em áreas que não são expostas, por exemplo, né? É possível fazer o diagnóstico também pelo exame de sangue? Do câncer de pele? Não, não. O diagnóstico é clínico e através de biópsia. A gente, muitas vezes, tira um fragmento do tumor. Ou, se é possível, a gente já retira a lesão inteira e manda para análise. E o índice de cura? Se é feito no início, é 100%. Existem outros cânceres de pele que não são relacionados à exposição solar. É? É, existem tumores de pele que não são malignos. Que são muito, muito graves também e que só a retirada não é suficiente. Mas, na maioria das vezes, quando a gente detecta essas lesões que são decorrentes da exposição solar, quando a gente faz no início, é 100% curável. É aí que está a importância da prevenção. O histórico familiar também tem que ser levado em consideração. Muito em consideração. Pessoas que têm história familiar de câncer de pele são muito mais sujeitas a ter câncer de pele. Do que é menos agressivo e do que é mais agressivo, infelizmente. O câncer aparece em crianças também, o câncer de pele? Infelizmente aparece em crianças. É terrível. Pode não ter, lógico, associação com a exposição solar de muitos anos, mas infelizmente existe. Talvez, justamente pela história familiar, pela predisposição familiar, mas existe. Agora, doutora, como tratar bem a pele? A pessoa se cuida, não se expõe muito ao sol, usa o filtro solar, mas no dia a dia. Água quente demais, a falta de hidratação em casa. Tanto homens como mulheres precisam hidratar depois do banho? Realmente é importante fazer essa hidratação? É importante você fazer essa hidratação? Isso é muito bom você perguntar. É importante? Mas isso não vai prevenir você de ter câncer ou não. Isso vai lhe dar mais conforto, vai lhe dar menos coceira, vai lhe dar uma aparência mais saudável. Mas o que é importante, se você for escolher alguma coisa, porque às vezes a pessoa não tem muito tempo, muito hábito, não está acostumada a se cuidar. Então, ah, eu vou escolher, eu só vou passar uma coisa. Então é o filtro solar. Ele é muito importante. Ele é mais importante do que qualquer hidratante, do que qualquer antissinais, do que qualquer coisa que você possa aplicar na pele. É ele que você não pode deixar de passar. E alguns produtos que anuncio ali a proteção, o filtro solar, por exemplo, o pó compacto, a base, né? A mulher usa muito. Então, esse aqui já contém o filtro. É confiável? Dá para confiar? É confiável. É confiável, sim. Eu acho que só o filtro solar em pó é pouco. Ele não dá uma cobertura necessária que a gente possa confiar só nessa textura do pó. Eu sempre aconselho, se a pessoa pretende usar uma maquiagem, que use a base com filtro e depois o pó. Eu acho que só o pó é pouco, mas é uma ajuda. Uma consulta aqui agora. Eu me exponho a esse tipo de iluminação aqui, que a senhora está vendo no estúdio. Nós precisamos ter uma iluminação forte já há algumas décadas. Isso pode prejudicar também? Pode. Pode, sim. Esse tipo de lâmpada não existe... Veja aqui, nós temos aqui quantas lâmpadas, né? Bastante. Para poder clarear bem aqui. Isso mancha demais a pele. Então, eu sempre... Eu tenho alguns pacientes que trabalham em estúdio de televisão e é uma luta, porque você tem que ter... Bom, eu não estou manchado ainda. Acho que eu não estou muito manchado. Não. Graças a Deus. Então, a gente recomenda quem use um filtro solar e às vezes uso de um... Que bacana. Um creme com clareador. Porque isso é um diamante. Eu, por exemplo, estou usando... Porque nós, apresentadores, precisamos passar uma maquiagenzinha, um pó, né? Estou usando aqui um pó com filtro. Acho que já dá uma... Já ajuda. Já dá uma melhoradinha, né? Doutora, algo que a senhora queira colocar, que eu deixei de perguntar em relação ao câncer de pele. Não, eu acho que a minha proposta aqui é justamente orientar para que se aplique o filtro solar e que se façam as consultas anuais com dermatologistas para que a pessoa possa detectar lesões no início. É muito importante. A gente talvez detecte mais lesões hoje em dia porque a gente detecta no início. Então, existe mais câncer de pele, existem casos graves também, mas a maioria que a gente detecta são pessoas que têm a cura de 100% das lesões. O Célio, doutora, que é um telespectador... Aliás, se você tem alguma pergunta aí, pode mandar pelo WhatsApp. Coloque, por favor, aí, meu caro diretor de imagens píteres, o telefone e o WhatsApp. Está aí no vídeo, né? Para que o telespectador possa perguntar. O Célio Borba, que é nosso telespectador, telespectador assíduo, ele está perguntando o seguinte, quando é feita a prescrição de uma pomada, ou mesmo que sejam essas pomadas que você compra sem prescrição médica, é prejudicial à saúde usar em excesso, passar mais do que o recomendado? É. Você ficar passando aquela pomada ali? Porque quando a gente vai comprar uma pomada, geralmente, ah, essa forma farmacêutica não assusta muito as pessoas, né? Ah, eu vou passar uma pomadinha. E na maioria das vezes, essas... Agora, pomada, não estamos falando de creme, né? Porque tem o creme Nivea, tem outro tipo de creme. Ou mesmo o creme em tubo de pomada. Existe essa forma farmacêutica. Agora, estamos falando da pomada para algum tipo de lesão, né? Tem, tem sim. Tem perigo, sim, porque muitas delas podem conter remédios que, com o uso contínuo, podem trazer prejuízos enormes à saúde. E a maioria das pomadas que se vende sem prescrição tem um tipo de medicamento que se chama cortisona. E a cortisona, quando usada de uma maneira contínua e, sobretudo, se for no rosto, em qualquer lugar da pele, pode causar pressão alta, catarata... Aquela quadrigerme usada em excesso, as pessoas têm mania de comprar. Essa mesmo, é. Só que hoje, uma coisa boa é que não se vende antibiótico sem prescrição médica. E essa pomada era vendida sem prescrição. É, ela era vendida sem prescrição. Mas, como ela contém antibiótico também, além de outros medicamentos, ela é muito perigosa e ela não é vendida sem prescrição. Para a gente encerrar aqui, em relação à caspa, isso é um problema que mulheres e homens enfrentam no dia a dia, usam todo tipo de shampoo. O que provoca a caspa? O que causa a caspa? A caspa é um tipo de eczema. Ela é constitucional. Você tem uma certa predisposição a ter. E ela é condicionada por fatores ambientais. Então, você tem essa predisposição, nasce com essa predisposição. Água quente demais, da caspa. É a principal causa que existe aqui em Curitiba. O fato da pessoa tomar banho muito quente e demorado e de não lavar com tanta frequência o cabelo. Porque no inverno, as pessoas lavam menos o cabelo. Tem uma frequência de lavagem que... Eu já ouvi dizer que não é bom lavar o cabelo todos os dias, então é recomendável que se lave todos os dias. Se você precisa, se você tem o couro cabeludo oleoso, se você tem o cabelo oleoso, você tem que lavar todo dia. Então, é mito. Frieira e chulé. Como tratar, né? Olha, o odor nos pés, por incrível que pareça, é quase que 100% curável se você tomar dois banhos por dia. E trocar a meia, o sapato, higienizar, deixar o sapato respirar. Trocar o sapato, a meia. Se você tomar dois banhos por dia, raramente você vai ter esse tipo de odor nos pés. E a frieira é um tipo de micose, geralmente acompanha o odor nos pés. Desodorante ajuda? Nos pés? Nos pés? Ajuda, mas normalmente você tem que fazer um tratamento com antifúngico. Isso envolve antifúngico de aplicar e antifúngico vioral. Usar sempre o mesmo sapato também pode ser um problema, né? Tem que deixar respirar um pouco, trocar o sapato. Principalmente homem, porque homem não tem muitos sapatos, né? Homens compram aí uns dois sapatos e usam esses aí até comprar os próximos dois. Então, e esse tipo de fungo que causa a frieira tem muita afinidade pelo pH masculino e pelos restos celulares do pé do homem. Então, é um tipo de afecção que atinge muito o homem. E o homem fica com muito tempo, muito tempo com o pé fechado. Então, é uma coisa que atinge mais os homens, sabe? Olha, doutora Ana Rosa Springer. Gostei muito da entrevista, viu? Que bom, eu também gostei. Sabe cozinhar ou só é médica mesmo? Não, gosto de cozinhar também. Gosta? Então, doutora, vamos ver lá. A receita de hoje, olha, uma coxinha um pouco diferente, feita com massa de arroz. Nós vamos ver como ela é feita, né? A senhora já viu essa coxinha aí, doutora? Não, não. Não, vamos aprender juntos então, né? Vamos sim. A gente vai para o intervalo e a nossa dermatologista aprende a fazer a coxinha. Você também, preste atenção aí em casa. Voltamos já. Obrigada. Tchau. Tchau.